Música Na tarde deste domingo, dia 2 de setembro, Olari e Serra Macaense foram a campo pela grande final do Campeonato Carioca. E pra quem achava que pra ter emoção só com um time grande na final, não entende nada de Futebol 7 Society. Emoção foi o segundo nome desse jogo. E o primeiro, pode escolher. Tensão, concentração, superação. Essa foi a tônica desse jogo digno de uma final. E uma coisa é certa, que a torcida do Serra Macaense fez do Yacht a sua casa. Logo a 1 minuto e 40 segundos de jogo, numa jogada que pareceu ser ensaiada, Ronaldo passou em velocidade no canto inferior do vídeo, recebeu o passe e bateu de primeira sem chances pra Leandro, abrindo o placar pro Serra. Num jogo de paciência, Olaria conseguiu um empate aos 25 minutos, também em jogada ensaiada de bola parada. Resto aqui pra Davi, que bateu e guardou mais um pra se consagrar timeiro da competição no primeiro turno. E Olaria só não fez mais um, pois o goleirão Ronaldo Jr. já mostrava ser o nome do jogo. E sua história com Bruno Reis só estava começando. Na teoria do circo, se essa bola entrasse, o jogo podia ser diferente. Mas a bola não entrou. E se dependesse de Bruno Ribeiro, Olaria nem ia precisar. O jogador que tem 100% de aproveitamento no Churals, guardou mais um pra sua coleção. E aos 21 minutos, deixou sua equipe com as mãos na taça. Com as faltas já estouradas, duas irregularidades foram questionadas pelos jogadores do Olaria. Na primeira, o goleiro Linha do Serra foi a campo com a camisa da mesma cor do Olaria. E já na segunda, o treinador Marcos Fialho teve seu pedido de tempo atendido, mesmo após já ter usado na segunda etapa. Os jogadores do Olaria pediam por uma falta coletiva. E sem serem atendidos, viram a taça de campeão escorregar pelas mãos. Quando deu rebote, Henrique Rocha empatou tudo a 10 segundos do fim. E aí foi tudo resolvido no Shurals. E no Shurals, amigo, raje a coração. Na primeira batida, o Dia já mostrava ser do Serra. Após Leandro defender o chute do camisa 10, o meia pegou o rebote e finalizou com 4 segundos e 83 centésimos, tornando seu gol legítimo. As batidas foram sendo convertidas, até que chegou a vez de Bruno Reis, com a torcida em peso gritando. Ele foi para a cobrança e parou nos pés de Ronaldo, adiando a conquista inédita do título pelo Olaria. E Rafael explicou o porquê que eu queria ir para o Shurals. Vocês estão acostumados ao Shurals. Era por isso. E a gente sabe que o Shurals, por mais que tenha uma técnica, por mais que tenha treinamento, nivela. E a gente sabia que a gente tinha que tentar matar o jogo. E foi o que a gente fez. Tentamos matar, faltavam 5 segundos, a gente tinha o título na nossa mão e perdemos. Faz parte. E Marcos Fialho, um dos treinadores mais conceituados do 7 Society, e ex-treinador do Olaria, comentou sobre a vitória. O jogo só acaba mesmo quando o juiz apita, porque o Society é isso daí. Você acerta um chute de fora, você acerta um segundo pau, uma briga ali, e despassa como a gente foi, né? E a gente conseguiu acertar, né? E quem está muito satisfeito com o andamento da modalidade é Márcio Carretti. Presidente da federação, Carretti falou um pouco sobre o trabalho que vem sendo realizado. Primeiro, parabenizo. As duas equipes chegaram, ambas tiveram totais condições do título. Acho que isso só mostra realmente que as equipes vêm acompanhando a proposta que a Federação do Rio tem com a modalidade. A gente está tendo a oportunidade de sediar grandes eventos aqui, como agora recentemente o Mundialito de Seleções, o Mundialito de Clubes e a própria Liga Foodset, com a transmissão televisiva para o Brasil todo. Na competição anterior, tivemos o Rio Solidário com o Duque de Caxias, campeão também do torneio, e agora o Serra Macaense, como poderia ter sido a área ou outro qualquer. E ainda tem notícia boa para o público e para as equipes cariocas. Em seguida do Campeonato Carioca, a gente tem as competições do Campeonato Estadual ainda que envolve as ligas municipais, que são 14 no total, e vamos dar continuidade nesse trabalho de trazer grandes eventos. Vamos trazer ainda a Copa Sudeste, Rio Minas, Rio São Paulo e o Brasileiro de Clubes, encerrando o calendário da Confederação Brasileira. Tudo isso a gente vai estar realizando dentro de uma arena, que a gente vai estar montando um aterro do Flamengo, com apoio da Prefeitura do Rio, subprefeitura da Zona Sul, e a gente espera aí ter um calendário bastante enxuto aí de grandes competições ainda para o povo carioca. Em breve divulgaremos os melhores momentos do jeitinho que essa final merece. Agora é preparar para o segundo turno, e como o Lício Carrete... A gente sabe que ainda tem muita água para rolar ainda aí, e os grandes vão ter que suar a camisa e correr atrás para vencer aí os considerados clubes pequenos.